Fala galera! Vocês viram as novas skins que saíram no LOLzinho? Os cara tá mandando bem demais! Quem sabe eu não lanço uma e venho com um campeão exótico, né? Mas vim aqui falar pra vocês que se quiser comprar Gifts Cards pra comprar a sua skin no LOL ou Gifts como Uber, iFood e dentre outros, é na Bonox mesmo que eu tô vindo aqui falar Fácil, rápido, online e 100% seguro para você poder adquirir o seu Gift Card para presentear ou para mimar a você mesmo, né? E pra criar a conta na Bonox, galera, é muito simples É só você fazer o cadastro, adicionar o seu e-mail, a forma de pagamento e pronto, o Gift Card vai tá chegando lá na sua caixa de entrada do seu e-mail, fechou? Lembre-se que Gifts Cards é na Bonox Ô Marquinha, a gente tava discutindo aqui como é que funcionam os bagulhos, véi e a gente acredita que, mano, se a gente jogar pra escalar, pelo menos por mídia e dente game ali a gente não perde nada, tá ligado? E se a gente jogar mais defensivo, eles não conseguem avançar tanto, tá ligado? E a gente consegue... Mas vamo aproveitar os nossos níveis 6 pra pegar os objetivos, véi, tá ligado? Aham, não é tão forte Não, não é tão forte A gente consegue... Pega tudo, véi Oh, o early game dos caras não é tão ruim não, viu, viado? É mais no bot ali Eu acho que é o forte deles, véi Eles tão crashando o bot É que eles tão crashando porque eles querem fazer Drake, eu acho Deixa não... Tá fazendo, tá fazendo Ó, tá fazendo, tá fazendo Vamo ter que give-y e tentar matar top então com o Dudu, véi Ai, o early game dos caras não morreram, eu não acredito, véi Você só obtero pra apertar o Jordan pra apertar o R, se pá? Ele vai me ver, ele vai me ver Deixa eu ver se eu pego ele, ele tem dois? Não tem ele, não tem ele Não sei se mata, Dudu, mas vamo tentar? Boa, 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 boa Eu não tinha como subir porque eu tava muito longe, tá? De boa, de boa O bot tá no bot, o bot tá no bot Startei o Aralto, startei o Aralto, a prioridade é pegar o Aralto Pô, não queria que o Lunef perdesse muito a ward não, desce viu Lunef, pega e desce Não, eu peguei o wave mid Pega e desce já, tá? Tira esse guerreiro, tira esse guerreiro Tira esse guerreiro Não acho que ele vai fazer nada não, mas ele fogou pra baixo Ele me viu, Dudu, bota fé É, vou lá parar um geijo Ele já devia tá indo lá, velho Ah, eu morri de novo, velho Esse game eu vou ter que tacar barricada pro Lunef, viu velho Puxa full, Lunef, puxa full, puxa full Vem, 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 Toro, vem, Toro Fui, 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 fui Deixa eu matar? Vem, sai, você tem que estourar Os dois, os dois, os dois Um, só um tá bom, só um tá bom Ó, vou tacar alto pra Toro, Lunef Ô, Toro Pega full barricada Cuidado só com a Kindred, tá? Eu acho que ela vai vir em top aqui, mano É, ela deu B, acho que eles vão give-ar, Marquinhos Então vamos fazer legal, faz legal Pega as barricadas Pega as barricadas Esse cara toma dive nosso, não? Sozinho assim Calma, calma, foca a torre, foca a torre Kydras aqui Lembra que ela não tem R, galera Boa, 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 boa Continua de folgado na próxima wave Ó, Kydras descendo Tentando o Renekto atrás O Tembot, o Tembot, o Tembot, o Tembot O Tembot, o Tembot, o Tembot, o Tembot, o Tembot Mata os dois, tá? Mata aqui, Lunef, comigo Mata comigo, Lunef Agora o Renekto A Kydras tá chegando, mas luta legal, luta legal Vou dar silence pra ele não flashar Dá B e vai pro Aralto, Aralto, Aralto Aralto, não dá over nessa play, Aralto agora Oh, a Kydras não arde, galera A Kydras não arde, garante o Aralto Pra CC, Dudu, o Tembot, o Tembot Só matar, só matar Beleza, B pro Aralto, B pro Aralto Agora B, agora B Então vai, então vai Pode ter, pode ter, pode ter Vai, vai, vai Só ameaça, só ameaça, só ameaça Beleza, beleza Gastou, de boa Olha eu Só sai, Ordo, não? Continua aqui, continua aqui, continua T2 Eu quero dar perma CC na Kydras Tá? Calma, 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 calma Ó, caçante comigo, caçante comigo Só um daninho Só mata, só mata, só mata Tomei perma CC Só sai, só sai, só sai Consegui sair, tá bom, velho Tem flash no Def? Boa 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 Foi my bad, hein, velho Eu acho que eu ignorava o caçante e dava em cara a Kydras Não, a gente saia, a gente saia só Saia, né? Vou acertar aqui visando Só faz insta Só faz, então Eu nem quero lutar não, tá? Eu não quero lutar não Ah, beleza A gente só vai fazer o drag É, só faz o drag Mas o Drake protege até o tempo Mas o Drake protege até o tempo Ah, o Evibot Yorda Pra você não ficar atrás, pode pegar lá Eu tô acertando a visão aqui pro Dudu Cuidado, ó o mid, ó o mid, ó o mid Vai cair? Vai cair, vai cair Vai cair Usa tudo aí, Lunef Não, não Tá sem flash, né? Deixa cair Deixa cair então, vacilamos na rotação Ai, ai, ai Tá de boa, tava com pouca vida Boa, garoto Saiu, tá bom Dudu, posso ultar aqui, Dudu? Utei no escuro, Dudu Utei no escuro, Utei no escuro Utei no escuro Mata ela, mata ela, mata ela Rápido, rápido Mata rápido Boa Boa Tem um Renek, tá? Ele deu TP, ele deu TP Ele deu TP, ó Dá pra voltar no Renek? Dá pra voltar? Dá, dá, dá Ganhei tempo com caçante só É vocês Ai, ai Cuidado caçante em cima, tá? Morre, morre, morre Só sai, só sai, só sai Só sai Tinha ult ainda, velho Ou, será que vocês... Cadê o flash? Não sei se vocês tiram a marca do Red Deixa eu ver Será que não? Ela tá morta, né? Acho que ela não vai conseguir pegar não Eles estão aqui, tá? Você liga pra dar um R, eu e o Yordle Vamos dar uma olhada aí Aham Pode tirar, Ward Pode tirar Eu tô aqui, eu tô aqui Ah, tá aqui, tá aqui Lá no Yordle, lá no Yordle Bora lá Ó, ó, ó Beleza, Yordle Fica dentro, fica dentro Futei, lutei, lutei Luta legal, luta legal, luta legal Bota aí Bota aí Bota aí Fletchou, flexou Cuidado Cuidado com o caçante só Slow no caçante Slow no caçante Slow no caçante Dá o dano que dá nele Dá o dano que dá nele Dá o dano que dá nele Tô batendo, tô batendo E aí, Dudu? Não tem mais nada aqui, eu acho Então, puxa mid Tenta pegar T2 Puxa mid Quer tentar a Baron? Finge que o Dudu vai mid E nós vai Baron Nós três vai Baron Nós três Calma, tira pink Vou tirar, vou tirar Ó, eles tão aqui ainda Me deslai Dei um dano no cara Eu acho que não E aí? Calma, vem cá, vem cá No left, no left, no left No left, no left Só sai, só sai Pronto, pronto, pronto Trinket azul no Baron, no left Trinket azul no Baron Eu tenho, tenho Então usa, então usa Beleza Tem uma deles lá também Tem que tirar depois Se alguém moscar nesse mid, eu vou, vamos ver, pode pegar o Wave, Dudu. Calma, calma, sai, 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 olha o meu posicionamento, olha o meu posicionamento. Eu vou ter que arriscar, eu vou ter que arriscar, sai Dudu, sai Dudu, calma, 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 calma. Renegra Dudu, renegra Dudu, renegra Dudu, renegra Dudu, será que tem dano? Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, peguei eles aqui, peguei todo mundo. Cuidado, cuidado, volta legal, a Kindred está longe, vai jogando slow na Kindred, joga slow na Kindred, joga slow na Kindred. Eu tenho o zone, eu tenho o zone. Deinferneiro, vai no CC, mata o caçante, caçante, caçante até o final. Consegue flashar Dudu? Torre, tem dois mid, tem dois mid, tem dois mid primeiro. Barro, 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 barro. Deixa a galinha pra eu curar, deixa a galinha pra eu curar. Olha lá, eu estouro esse barro, eu estouro esse barro. Já estarta, já estarta, já estarta. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Estou sem smite, tá? Tenta agrodar, Rakan, tenta agrodar. O TP é aqui atrás, o TP é aqui atrás. Ixi, mil, velho. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo quem pode. Quem saiu, saiu, quem saiu, saiu. A gente esqueceu do TP, galera, o único erro foi esse, o TP. Eles estão fazendo, eles estão fazendo, quatro, quatro. Quanto, 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 quanto? Três, três, dois, dois, pararam de fazer. Ai, quase, hein, já. Não, está de boa, está de boa. Não dá, não dá para pegar. Beleza, só sai, o Dudu pegou legal, vê se tem golem para tu, Dudu, tal. Será que dá para pegar esse golem legal? Dá, 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 tem que tirar, punir eles, tem que punir o dragão, velho. E se a gente fizer play para matar alguém bot agora, já que eles vão achar que nós estamos acertando o Baron, velho? Porque está 1 em 30 ainda, acho que dá para matar a bot com o Dudu, velho. Calma, calma, será que nós vamos bater ele? O que você acha? Acho que não, né? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Só sai, só sai, só sai, tá lindo, TP, tá lindo, tá lindo. A gente vai ter as ulti para o Baron. Vai, velho, vocês me apavoram. Eu flash, eu flash, eu flash, eu flash. Flashei, calma, estou sem ulti, tá? Está ruim para eu lutar. É vocês, é vocês. Tá bom, tá bom, tá bom. Está andando legal. Renekto, 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 Renekto. Eu curo você, eu curo você. Tenta ajudar, tenta ajudar aqui com esse mesmo, com esse mesmo, com esse cavalo. Beleza. Tá bom, só sai, só sai, vocês estão muito low, vocês estão muito low, não dá brecha, não dá brecha, não dá brecha, não dá brecha, não dá brecha. Calma, calma, relaxou. Vocês estão muito low, que brecha foi essa, velho? Dei o W no mapa. Eles estartaram, eles estartaram? Estartaram, estão lá, estão lá. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Calma, 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 não põe a cara desesperada, não põe a cara desesperada, calma, estou me posicionando, tenta tirar pink, tenta tirar pink, não luta, não luta, a gente está separado. Não luta, não luta. Se o Renekto passar aqui, eu luto ele, Renekto passar aqui, eu... Eita, tinha um ward aqui? Parece. Só tiro o wave, só tiro o wave e... Puxa a mid, puxa a mid. Pega a T2, pode pegar... Se pá, inibe, dá tempo? Não, né? Vamos ver, vamos ver. Só vou jogar uma ult ali, tá? Não, eles nem terminaram o battle ainda. Pega a T3, pega a T3, talvez inibe, sai. Não? Mata o Renekto, se pá ou sai? É um dos dois. Vota, vota, vota. Mano, vira no Renekto rápido com o touro, não? Só sai, só sai, só sai, boa, 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 boa. Linda, cara, tá bom. Tá só saindo. Repenta ele, repenta ele. Cuidado, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tô chegando, tô chegando. Tirei o Banshee do Guerreiro ali. E aí, luta nesse? Luta nesse? Calma. Deixa cair, deixa cair, deixa cair, tá de boa. Tira o mid, deixa esse cair, deixa esse cair. Deixa esse cair, deixa esse cair. Agora o mid de Zé que ele entrar legal, essa não vai lutar, viu Dudu? Esse cair é cá, eu tô com muito ouro, velho. Pegar a DFT isso, velho. Pô, esse cara não tá trolando sem flash mid, não, velho? Eles vão levar top se a gente der com o cara nele, ó. Então limpa legal, limpa legal. Hum, tá ruim, hein, velho? Vamos estartar deles, vamos estartar deles. Calma, 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 só limpa essa primeiro. Calma, calma, tava ruim, velho. Tava ruim, tem que esperar o tiro do Yordle, velho. Eles estavam fora de posição. Levou de boa, não deixa... Ó, esse cara sem flash mid, tá? Já sem flash ele, Dudu, sem flash ele. Calma, vai no talento, procura no pixel pra ultar, velho. Minion top, minion top. Hook point é perigoso, tá? Se eles saírem tá suave, mano. Vamos ver se eles afogam pra nós. Eles afogam, né? Deixa não, 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 ultou. Põe a cara, põe a cara, deixa não, não deixa cair esse. Calma. Flashou, Serafine, de boa, um flash. Dá pra ir slow, vamo lá. Eu não tenho, eu não tenho ar já, não tenho ar. Relaxa, relaxa, fica assim, fica assim, tá suave. Utei, 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 Faita, 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 Faita. Faita legal, Faita legal. Peguei eles aqui, vão matar ele. É vocês agora, é vocês. Calma. É o Lunef, família, só vai. Só vai, paizão. Bate, bate, mata tu. Só vai, paizão. Da piu, da piu. Ai, puta que pariu, velho. NT, 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 NT. NT, 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 Faita. Ah, velho. Acho que é GG. Mas... Faz, hein, velho. A gente lutou bem, acho que a gente... Ou assistiu um jeito, se para, né? Valeu. Assistiu, mano. Mas se entrasse de qualquer forma, nós perdia, velho. A combi dos caras escalava mais, embaçado, né, velho. Em vez de agressivo, é, se usou agressivo. Mas de boa. Mas de boa. Não, de boa. Tentou, tentou ali. Tentamos, né, galera? Tá de boa, família. Tá de boa. A gente deu até naquela parte do Baron lá, né, gás? Pô, os caras colocaram uma arte muito boa naquela tribunche lá, velho. Foi, velho. Que eles deram um pique em você, velho. Aquela fight, aquela outro Baron lá que a gente startou também, lá que David mataram todos nós, foi paiz também, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.